E aí pessoal, beleza? Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal no Rolê com o Vander Bom galera, hoje é domingo, dia 7, estamos saindo aqui de Amaré para um rolêzinho lá em Porto Feliz Do lado de Sorocaba, a gente vai lá visitar o Parque das Monções, bem antigo lá Um parque que tem lá bonito, tem uma gruta legal que fica na beira do rio Vamos lá mostrar para vocês, eu já fui galera lá, só que foi em 2019, então eu não gravava ainda né Eu já conheço lá, mas gente, vamos lá hoje de novo para mostrar para vocês também E revisitar lá o Parque das Monções Porto Feliz daqui de Amaré dá uns 180 quilômetros mais ou menos galera Então dá, creio que dá umas 3 horas de viagem aí, 3 horas e pouquinho E o tempo hoje não está bonito, está nublado, vai ficar o dia inteiro assim que eu vi pela previsão Mas pelo menos não está marcando chuva Isso é o ponto positivo pelo menos né Não chovendo está ótimo Então é isso aí, vamos lá galera, acompanha aí o rolêzinho que vai estar legal hein Agora são umas 8 e 10 da manhã já Isso aí pessoal, paramos aqui no primeiro abastecimento do dia Infelizmente esse estrume de câmera aqui travou, ordei de avaré Então também não quis parar para destravar Eu não gravei nada desse trecho aí Mas também é que vocês estão enjoados de ver também esse trecho da castela Pensa no vento aí pessoal, fazia tempo que eu não pegava um vento desse assim Aqui na castela hein Um vento forte lateral agora que está aqui nesse trecho Bem, bem forte cara A gente joga a moto para andar aquela rajada de vento lateral Moto chapaia tudo O popinho que é leve ainda Ó Ó o vento Rapaz do céu Isso aí pessoal, vamos pegar esse retorno aqui para Porto Feliz Essa entradinha aqui Que tem uma outra entrada ali para frente A mesa que vai para a Sorocaba Só que é um pouquinho mais longe né Vamos por essa aqui que é um pouquinho mais perto Estamos saindo aqui da Ó olha aqui ó Estamos saindo aqui da Da Castelo Branco Vamos pegar essa outra rodovia aqui que não sei o nome Porto Feliz Vim a Rondon É, mais para frente a gente vai pegar lá pá A Rondon lá na frente Um pedacinho dela só Estamos passando aqui por Boituva hein Terra do balonismo Do paraquedismo Show de bola Olha aí, agora sim Vamos pegar aqui a SP300 A Marechal Rondon E logo aqui já tem um pedágio hein Mas moto não paga Isso é o bom Chegamos aqui em Porto Feliz galera Estamos chegando aqui ó Na cidade do Parque da Monções Olha aí, Porto Feliz Cidadezinha da hora aqui Fazer caminhada aqui na beira da Da avenida aqui ó Vai marginando o rio aqui Bem legal Porto Feliz não é tão grande Mas É bonita cara a cidade Fica pertinho de grandes centros aqui Sorocaba São Paulo Campinas Fica pertinho Um bastante movimento hoje né Cada feirinha ali ó Tem que ter feirinha em domingo Tá tendo um encontro de carro antigo Ali pra trás no mercado Tá movimentadinho hoje Eu não lembro como é que faz pra ir lá agora É Coloquei o GPS aqui Agora estamos pertinho galera E começou a chover aqui Dá uma garoinha Mas não vai passar disso não Assim eu espero Agora colocaram a plaquinha aqui ó Estação das Artes Chegamos então Mas tem outra entradinha aqui ó Não aqui Aqui embaixo né Olha aí que top Olha aí então você Chegando aqui no Parque da Monções aqui ó A beira do Rio Tietê Isso tem esse cheirinho aí né Da hora Olha aí o famoso Rio Tietê Sujo que dó Olha aí a história do Rio Tietê Pra quem gosta de ler E aqui é a história do Porto da Monções Aqui é do Parque da Monções E aí bonito o lugar aqui né Bonito 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 E é bem pouco visitado pelo jeito aqui né Apesar de ser turístico São pontos históricos Vamos aqui no Belisco Olha que da hora Olha ali o monumento do Homenagem aos Bandeirantes Olha a história aqui ó Legal Estamos chegando na parte da pedreira Aqui ó Da Daqui da Parque da Monções Olha que top É uma rocha salitrosa aí Olha o paredão salitroso ó Bem Bem legal Olha a história aqui ó Show hein Pode ser que aqui esteja tudo alagado Na época Milhões de anos atrás Fez isso Esses desenhos na parede Pode ser mesmo Tá cheio de buraco Esses buracos normalmente é de De mar né Olha aí Olha aí Como é que é Que nem Cuidado aí Que é liso Acho que fica Já tiro Olha aí Na beira do rio Tietê Show de bola Pessoa que negócio cair ali Acabei de um Que bem na beira ainda Ó Tem até mini caverninha Ah eu acho que deve ser Pela formação do mar isso aqui Olha lá em cima Tá cheio de buraco e o lugar é bonito em pessoal aqui de graça aqui para entrar olha que bonito que tá o dia aqui não tá tão bonito hoje mas fica bonito mesmo assim e lá tá a antiga usina de açúcar é bem antiga e aqui a gruta nossa senhora de lourdes uma réplica que foi feito pelos franceses aí pelos artistas franceses aí para homenagear a gruta nossa senhora de lourdes lá na france é uma réplica né bem legal e água vai escorrendo aqui ó quando chove na época chuvoso fica com mais água brotando aí é um lugar que muito muito bonito em pessoal e o rite e até tudo poluído né e de ação e aí pessoal pertinho de são paulo aqui ó 170 quilômetros daqui de avaré lugar bonito desse ela vem aí conhecer aqui porto feliz parque da mansões bem bonito lugar em bem bem histórico também vamos lá que tem mais parte do do parque para ser visitado e aí e olha que lugar gostoso aqui ó meio da natureza o dia não é muito frequentado né outra vez que não enviamos não tinha muita gente também né e aí e aí é show de bola e aí o tamanho do tronco dessa árvore aí e aí tamanho enorme lugar que é espetacular e aí e aí e aí e aí e aí e aqui parece uma alcaria mas não sei se é não parecido com a alcaria Parque da Monções, venha visitar aí galera, muito bonito lugar na escadaria, em 1920 também vamos descer né, essas aqui e faltou trazer alguma coisa para comer aqui, escutando os barulhos dos passarinhos mas nunca atrai nada né, não, nunca atrai nada esquece o personagem olha a grossura dessa árvore aqui, olha aí, isso aqui deve ter mais de 100 anos, fácil umas 3, 4 pessoas ali para abraçar essa árvore tem banheiro para quem quer usar também, olha os gatinhos gatinho caramelo, faltou cachorro caramelo e olha aqui pessoal, olha aqui a embarcação que era usada, pena que não tem luz nada aqui, vou mostrar a embarcação que era feita na época, era utilizado o método aí dos indígenas aí de usar um tronco de uma árvore só apenas um tronco, não era dividido nada, era um tronco inteiro olha aí eu não sei se é réplica, isso aqui acredito que seja réplica, não seja original né olha aí olha o tamanho disso aí, apenas, é só um tronco, apenas um tronco, só feita a embarcação imagina andar nisso aí na época lá, você tá doido, os caras tem que ser muito corajosos mesmo olha aí, tá no meio do mato olha que louco você podia melhorar essa parte aqui, deixar ligado aí, direto a luz aí né, pra ver pena que é fechado né olha aí olha aí, isso aqui então foi o parque da Monções, aqui em Porto Feliz ó já tá acabando o parque bora que tem mais estrada agora olha aí olha aí Vamos lá. O GoPro sendo GoPro. Travou mais uma vez. Bem do lado da igreja aqui. A igreja é a matriz de Porto Feliz. E tem o Banco de Itaú aqui. Olha que maravilha. Uma cidadezinha bem bonitinha aqui. Bem histórica. Olha que bonita a igreja. Paró que Nossa Senhora Mãe dos Homens. A cidadezinha com as ruas tudo apertado, né? Parece uma cidade de Minas, né? Gasolina R$ 5,9. Eu vou abastecer aqui já, então. Não sei se prestam. A gente ia achar alguma coisa pra comer aqui, mas como estamos com tanta fome assim, vamos dar uma tocada aí mais pra frente aí. Vê se acha alguma coisa na estrada. A gente ia aqui em Ituque, tá pertinho, alguns quilômetros só. Pra visitar lá, conhecer Ituque. Eu só passo, né? Eu só passo, né? Quando vou lá no Romeiros, na estrada dos Romeiros. E nunca passo na cidade com isso aí, né? Mas vou deixar pra próxima. A gente logo vai lá na estrada dos Romeiros. Quero fazer o circuito inverso, né? Aqui é de São Paulo pro interior. Normalmente eu faço ali de Itu pra sentido São Paulo, né? Quero fazer o sentido inverso. Agora a gente passa lá da Itu e conhece. Um motivo a mais pra não importar, né? Pra esses lados. Porto Feliz, até a próxima. Vamos pegar aquele sentido Tietê. Vou pegar minhas luvas também, que tá frio. Dá uma paradinha aqui, rapidinho. Isso aí então, vamos aqui pegar de novo a rodovia. O pneu da moto. Na credito. Eita, nóis, hein? Tava vindo tão bem. É. Vai ter que ser aqui. Não queria sujar a minha mão, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O posto tá um quilômetro daqui, eu acho. É, pessoal. Não é fácil. Eu acho que esse vai ser o último rodê com a pop. Da gente, né? Com ela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto